Essa história que a gente vai contar agora, ela é inspiradora. Ela serve pra você que começou aí a semana desanimada, pra você que tá descontente da vida. A gente vai conhecer a história do Evandro, de 47 anos, morador aqui de Divinópolis. Ele perdeu uma perna em um acidente. Mas olha o que aconteceu. Evandro tem 47 anos e faz crossfit há pouco mais de dois meses. Mas o que a história dele tem de diferente? Ele sofreu um acidente de moto em novembro do ano passado e teve que amputar a perna esquerda. Passando pelo trevo, infelizmente eu tava com um capacete mais de dois anos de uso. Ele tava assim muito bambu e o queixo dele veio tampar a minha visão. Eu colidi na traseira de um caminhão e vindo a amputar a minha perna esquerda. Depois do acidente, foi convidado por amigos para fazer atividades físicas. E se engana quem pensa que o treino é mais leve porque ele tem algumas limitações. Ele motiva o pessoal, ele treina junto com o pessoal, faz o mesmo treino e acaba cansado da mesma forma que a turma toda. Então, a gente só faz uma mudança pra ele conseguir fazer os mesmos movimentos, porém com posições diferentes, onde ele consiga executar aquele movimento. Eu tô gostando muito, desde fevereiro que eu já estou fazendo, tive uma evolução bastante, com força física, na perna, no braço. É uma superação, o Evandro tá com a gente há muito tempo, é um cara muito alegre, muito bem-humorado. E só dá motivação pra todo mundo que tá aqui, porque tem muita gente que tem os membros todos, é completo, é perfeito de saúde e desanima só de ver a gente fazer. Antes de sofrer o acidente, Evandro era dono de uma estamparia, mas fechou as portas porque não podia mais trabalhar em pé. E se você de casa, assim como o Evandro, já passou por alguma situação parecida, que poderia te tirar a vontade de fazer as coisas, ele dá um recado. Essas pessoas que ficam nessa depressão, é procurar algo pra fazer. Eu venho pra cá, entendeu? Me distrai, bosta com dois cabeças, chego aqui, a gente, a turma é muito, muito animada. Olha só, inspiradora não é a história dele, né? Sede de exemplo pra todos nós. Parabéns, viu? Parabéns e muito obrigado, acima de tudo, pelo belo exemplo. Parabéns e muito obrigado.